Salve, F1 Maníacos! Tudo beleza? Está no ar mais uma edição do nosso F1 Mania em dia. Hoje, terça-feira, dia 12 de abril, a gente vai trazer como destaque a Red Bull. Red Bull, então, que não terminou com Max Verstappen, o grande prêmio da Austrália. Um déficit grande já pra Ferrari, rival então da equipe. Nessa temporada a gente vai trazer mais detalhes sobre os problemas que a Red Bull enfrentou na Austrália. Será que eles vão se repetir ao longo da temporada? Então esse é o destaque de hoje. Já peço que você curta o vídeo, compartilhe esse conteúdo, inscreva-se também no canal e aí ativa o sininho pra receber notificação sempre que os conteúdos do F1 Mania aqui forem ao ar e considere também ser um membro apoiador do F1 Mania aqui no YouTube. Os problemas da Red Bull na Austrália começaram muito antes da corrida, né? Isso de acordo com o Correre della Serra. Então a equipe sofreu problemas ainda no grid na manhã do domingo ali na Austrália. Várias peças tiveram que ser trocadas aí nos carros, tanto da Alfa Tauri como da Red Bull. Acontece que apesar dessas peças aí terem sido trocadas, o carro apresentou problema. Mas o problema não foi então nas peças trocadas, né? Isso, vou trazer até aqui mais detalhes, ó. Várias peças foram substituídas como o radiador auxiliar, peças hidráulicas e acionamentos incluindo a embreagem. Acontece que o problema da Red Bull foi em termos de combustível, né? A gente não sabe qual é o problema exato ali. Parece que vaza combustível, o combustível ele não chega direito no motor e isso acontece nos estágios finais da corrida. A quebra do Verstappen na Austrália foi muito parecida com a quebra do Gasly na primeira corrida no Bahrein. Ali também houve um princípio de incêndio. Então um problema crônico que a Red Bull vai apresentando nessa temporada, né? E obviamente que não é o momento de apresentar isso. Até porque Ferrari tá muito bem lá na frente e vai aproveitando então esses vacilos, digamos assim, da Red Bull pra abrir mais vantagem, né? Nesse momento a Ferrari lidera aí com 104 pontos os construtores. A Red Bull é só a terceira, né? Com 55 e a Mercedes tem 65 pontos. Então é isso, né? O campeonato tá correndo. Os problemas vão ser consertados? Talvez sim, talvez não. Mas o fato é que a temporada já começou, são só três corridas. Ainda há tempo de você virar esse jogo, mas obviamente que tá andando, tá andando e tá andando muito rápido. E aí falando sobre esses, né? Será que a Red Bull vai conseguir arrumar isso a tempo? A gente nesse final de semana não tem corrida, mas no final de semana que vem temos o grande prêmio da Emília Romanha lá em Imola, né? E aí o Marco espera que atualizações da Red Bull, então, levem o carro ao mesmo nível da Ferrari, né? Restou ele dizer aqui se é em termos de desempenho ou confiabilidade, porque nesse momento a Ferrari vai dando um show em termos de desempenho e confiabilidade. A Red Bull tem um carro muito rápido, mas vai sendo gravemente afetada pela falta de confiabilidade, né? Então vou trazer como destaque aqui a fala do Marco, a Disney aqui, ó. Vai funcionar como nossa primeira atualização e podemos nos equiparar a Ferrari com o pacote, né? Se você não cruzar a linha de chegada, por outro lado, né? Não terá nada a ganhar com o carro rápido. Então, segundo o Helmut Marco, vem uma atualização para a Red Bull, né? Isso deve acontecer já em Imola e elevaria ao mesmo nível da Ferrari. Mas ele diz aqui em termos até ali tirando, né? Dando uma pressionada na equipe dele, ó. Se você não cruzar a linha de chegada, não adianta nada ter um carro rápido. Mas a Red Bull parece, pelo menos por enquanto, que não encontrou esse problema. Ou será que esse problema é um problema fundamental, né? Pode ser um problema que foi até localizado e eles tentaram alterar alguma coisa, porque, de fato, esse problema não pode ser resolvido de forma tão simplificada. A Red Bull, né? Tem aí um... Abrindo um adendo aqui, falando sobre os motores, né? Então a gente sabe do congelamento desses motores aí até 2026, mas o regulamento permite que, em caso de confiabilidade, né? De falta de confiabilidade, as equipes mexam sim no motor. O que não pode é gerar mais potência, né? Então essa é a nova regra aí, a regra que tá valendo. Então a Red Bull poderia, sim, mexer em termos, né? Abrir o seu motor, seria complicadíssimo pra atual momento da temporada. De novo, levando em conta a rival Ferrari. Mas mesmo assim, se o problema for um problema fundamental e não tiver como isso ser resolvido, a Red Bull precisa, sim, né? Tomar providências mais drásticas antes que abandone aí mais corridas. E mais corridas, né? Você abandona a corrida, você faz zero pontos. Então o Verstappen sofreu com isso. Ele venceu de três corridas, ele ganhou uma e outras duas ele abandonou. Tem 25 pontos. Certamente com um carro mais confiável, mesmo que ele não vencesse, a situação era completamente diferente, né? Isso fica meio óbvio na tabela também dos pilotos aí. O Leclerc lidera. E o segundo colocado é o Russell, né? Com a Mercedes ali super criticada, mas que vão fazendo ali, Mercedes e Russell vão fazendo o trabalhinho de casa deles, eles vão colocando a Red Bull, a Red Bull, não, desculpa, a Mercedes, na posição de pontuar caso aconteça isso. A gente viu um desempenho também muito ruim do Sainz no fim de semana. O Verstappen quebrou, o último lugar do pódio ficou com uma Mercedes, ficou com o Russell. Eu quero aqui agora falar de Ferrari, então, primeiro do Sainz, né? O Sainz ali não conseguiu ter um bom desempenho nesse domingo muito aquém do Carlos Sainz que a gente conhece. O problema pode estar relacionado aí ao volante do Espanhol. Ele trocou o volante pra corrida e segundo ele aí também alguns ajustes ali não foram adequados, então ele não tinha, digamos, que o comando que ele, né, acostumava a ter com a Ferrari. Por isso, foi drástico, um final de semana bem ruim realmente do Espanhol e isso traz uma outra, um outro assunto à tona, que é, será que a Ferrari já vai começar a priorizar o Leclerc como piloto número um da equipe? A gente tinha essa dúvida pra essa temporada. O Sainz que venceu o Leclerc no ano passado, a Ferrari fez um ótimo desempenho ali na pré-temporada, então começou a surgir ali como favorita e aí a gente pensou, como é que será que vai ser essa distribuição dentro da Ferrari? Será que eles vão deixar os pilotos disputarem na pista? Como é que vai ser isso de fato? E aí o Sainz com esse abandono, ele também vai deixando o Leclerc despontar lá na frente e vai ficando uma situação difícil dentro da Ferrari, então esse abandono pode ter custado muito caro pro Sainz, principalmente em termos de posicionamento dentro da equipe, da equipe italiana. E aí passando pro último destaque, então o Leclerc, que tá ali nadando de braçada nesse começo da temporada, não sei se vai ficar assim até o fim do ano, mas nesse momento parece ali, parece não, sem dúvida é o piloto a ser batido e com uma boa distância, então ele disse que com um carro rápido, quanto é o F1 75, ele não precisa fazer nada de especial no carro. O que ele quis dizer com isso? A gente fala aqui muito sobre carro e piloto, não adianta só piloto se não tiver carro, e não adianta um carro muito rápido se não tiver piloto, então o Leclerc parece que esse ano chegou a esse comum acordo, um excelente piloto com um carro muito rápido, e tá podendo desenvolver o seu trabalho de forma natural, é meio em cima disso que ele diz, e aí ele coloca que, obviamente já estive nessa situação em categorias juniores, mas estar nessa forma na Fórmula 1 é muito significativo, especialmente depois dos últimos anos, especialmente com uma equipe que é a Ferrari, então os últimos anos não foram o melhor que poderia ser para o Leclerc, mas esse ano a Ferrari de novo parece ser a equipe a ser batida, parece não, nesse começo é a equipe a ser batida, e ele diz aqui, a mentalidade é um pouco diferente em comparação com os últimos dois anos, porque agora eu sei que eu tenho um carro capaz de vencer, eu realmente não tenho que exagerar, ou fazer algo extremamente especial e espetacular, para conseguir uma ou duas posições, ou mudou as posições, porque eu sei que a velocidade está no carro, e eu só tenho que fazer o meu trabalho, então enquanto preocupações para a Red Bull, a Ferrari segue tranquila ali com o Charles Leclerc, dizendo que não precisa realmente de nada muito especial, e é verdade, a Ferrari hoje tem o carro mais equilibrado, não é o carro mais rápido, o carro mais rápido em termos de reta, é a Red Bull ainda, mas em termos gerais, sem dúvida nenhuma, é o melhor carro, ele terminou dizendo aqui o Leclerc, que ele espera que a Ferrari consiga, acompanhar o desenvolvimento da Red Bull, mas que ele está muito confiante, porque o trabalho feito lá em Maranello, foi sensacional, e o fato é que nesse momento, a gente tem, não diria que é um abismo, mas é uma grande diferença, entre a Ferrari líder, e a Red Bull segunda ali, segunda não, ela é a terceira colocada atrás da Mercedes, inclusive, mas com grandes problemas de confiabilidade, pelo menos, nesse começo de temporada, tá legal pessoal? Então, esse foi o destaque aqui, dessa terça-feira, um pouco sobre Ferrari, um pouco sobre Red Bull, também ali, as duas, no momento, parecem que vão disputar o título de 2022, deixa aqui então, seu comentário, sua crítica, sua sugestão, aproveita aí também, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, inscreva-se no canal, e considere também, ser um membro apoiador do FU Mania, aqui no YouTube, eu volto amanhã, com mais destaques da Fórmula 1, e do esporte a motor, um grande abraço, e até mais!